Boas Mães mais um vídeo FIFA 18 a caminhada jogo para o campeonato let's go Cheira-me tem-se aproximado do fim não sei Cheira-me Estes jogos são todos decisivos 2 pontos à frente do Monaco Este é o Martin Tyler Que te enviando para o campeonato de hoje Alan Smith vai estar junto comigo e dar o seu comentário experto De este jogo da 1ª Divisão França É um prazer estar aqui Martin, estou ansioso O Paris Saint-Germain Hoje em um campeonato de campeonato contra o gol O Paris Saint-Germain O Paris Saint-Germain É um campeonato de 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 campeonato Gank between Man andunal Ca Spam responsabilidade através de alguns desses 5 na presse Para prossegribuir Estim some sure Que os m pets irão isolar Os membros irão sermos isolados Ele poderia ser um homem relativo À no au la他 Ele não acesse o apoando que彼la precisa Porque ele é a todaうんa que não precisa o apoão Ele não consegue fazer por sujonal O Campeon meilleur Ele teria que ver aOTR Uma opção, né? Podia ter resultado, podia ter resultado. Boa mula! Bem chegado mula! Bem combinado! Estão todos com o pé no acelerador para estas equipas que eu tenho jogado. Não querem perdoar, não querem deixar ficar em primeiro. O Ruffer ganhou o tiro gratuito para Paris Saint-Germain. Thiago Motta. Agora Motta. Aqui é Hunter. Há um pouco de menina neste ataque. O Ruffer ganhou. Hanei! Oh! Era bem! O Müller quase chegou. Era bem jogadinho. Aqui pateve bem. Vamos lá procurar o segundo, para não termos surpresas de agradável. É fraquinho esse remato. Ele não quer fazer isso aqui. Usa um gol do Mets. É um gol para o Lille. É sido ganado por Yasin Benziah. Um grande jogador por trás da defesa. E mostrando um ótimo controle para levar o gol ao jogador. 22 minutos de jogador. Um gol para o Lille. 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 Um pouco mais confortável. E um bom gol para o Lille. Um grande avantagem no momento. Na verdade, Alan, isso é o que esperávamos. Uma parte dominante. E eles mostram isso na escalação. Nós não temos sempre o que esperávamos. Mas eles foram de bom valor. Aqui eu jogava bem. Especialmente os jogadores. Restação no 2-0. Lucas Doe. Vamos para o ataque agora. Agora o Dani Alves. Veja o Alves. Meu desculpa a Alan por derrubar antes. Se você não perdeu o verão. Você não perdeu o que Alan nos levou um gol para o Lille. O score é 1-1. Eita, sabe por quem? Ah, Luca, joga a bola! Ah, pá! Está bem, está bem, bora! Oi! Oi, oi, oi! Lindo do Ops Frigoso Ah! Boa, não é, Márcio? Se você quiser dar para aqui? Ah! Era bem, era bem! A bola está em seguida. Paris Saint-Germain deu a tráfão. Adrien Rabiot. A bola está na Neymar. Agora vai ser um bom gol contra Neymar. É fácil decisão para esse jogador. Não vai haver nenhum leninco aqui. Tem que ter uma carta. Um azul. Não, não. Essa é a metadeira, é uma direta a mandar vir comigo aquele. Olha este passo. Estamos bem, estamos indo bem. Está cheio de dois golos. Vamos agora. Bem, esta é a segunda metadeira agora e está no caminho. Faz uma desafio aqui. E aqui é o golpe. Ai não. Bate no posto e passa ali por cima da linha. Era um golaço. O Hamuma. Ele foi jogado um simples passo por um bom giro. E ele foi jogado na distância. Acrescente o torpe. Para o corno da linha. 49 minutos de jogo. 2-1. Agora o Hunter. Falei. 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 Ai ai ai, se eu fico com essa bola ai miúdo, o que que eu faço? Etienne Dido, há um sentimento perigoso a esta ataca, parece bem do seu ponto de vista. Viago Marta? Ben Arfa, agora Hunter. Puxei para ti a mola. Thomas Muller. Tiago Mota. Ai, não percebi se a bola ia para a missa e para a outra ali. Eu mesmo na duvida. Ben Arfa. Hunter, há um penalti envolvendo Ren. É um penalti para Nice. Ele colocou a bola no lugar. Um pequeno passo. Oh, é um penalti. O jogador foi da maneira correta. Ah, bem feito. O jogador foi da bola. É, ele foi a responsabilidade do jogo. E ele esperará que seja melhor na próxima vez. Entrou o Cavani aqui para a frente também? Aqui para o meio da gente daí? É um bom reportagem de Alan McAnally envolvendo Nice. Aqui para o Cavani. Aqui para o Cavani. O que é que ele fazia dali? Mal, mal. E agora aqui mais na extrema esquerda então. E aqui eles estão, no ataque. E no campo, eles estavam em uma boa posição. E o jogador, o jogador, atingiu muito bem e decisivamente. Julian Draxler. Um adversário em torno dele. Isso é uma boa conferência do futebol. Cavani, mostrando uma boa visão aqui. Que bem. Queria simular, meu. Não consegui. Bom, eles cantam as prazes dos jogadores que colocaram esses suporters em tão bom frame de mente. O tempo está perdendo. E, a sua crédito, eles realmente eram animados, noisos e noisos. Cavani! Que bem. Que bem. Bem trabalhado a equipa. Bem trabalhado a equipa. Excelente vitória. Somos campeões. campeões nacionais franceses. Sofremos aqui no fim para passar o Mónacan, mas conseguimos. E agora, excelente, mas ainda temos a final da taça de França. Vamos fechar enquanto podem. Aqui ainda há mais um jogo. É a festa. A parte dos príncipes. Foi até o último jogo mesmo. Querem fazer absolutamente a maior parte disso. Bom, eles são um time legal, não é? Eles se juntaram e defendem muito bem nessa competição. e pegam os gols. O tempo vital. Então, Fully deserve winners. There they go. They are the champions! Caruso! Ha ha ha. Bem jogado. Capitores de França. Estava mal. É festa. É dança. Está tudo doido. Ha ha. Está samarada essa, não é? E vai ele. Já rapinou. Sim. E eu sei. A família está aqui nas estancas também. É um de aquelas dias que não esquece de se esquecer. Não esquece de se esquecer. muito bem. Vamos. A foto do equipa. Ligue 1 Koforama. É nossa. Obrigado Não foi a ideia do boss Mas é a gente que fez isso funcionar Nice 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 Bem campeões campeões Mas ainda temos treino Porque ainda vamos ter mais um jogo pelo menos Que é o final da taça Eu penso que seja só um porque Estávamos dois pontos à frente do Mónaco Isto foi se calhar o jogo decisivo Último do campeonato Por isso vamos ver a gente já vê Próximo episódio Vearemos ser o final da taça Deve ser Eu não vi o que era Tem que passar para ele Não sei o que Rematar Força 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 E Aí O que é isto? Foi muito a mal Vamos lá repetir isto O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Posso parar a bola ou não? Deixa eu ver Posso Elas ás vezes não vêem muito boas Mas vamos lá Gostou esta pizza que é leve Estás a gozar ou o que? O que é? O que é? Está certo? Estás a gozar ou o que? Estás a gozar ou o que? O que é? O que é? O que é? O que é? 3x3 Belizas pequenas O que é? O que é? Aaaaaah Nada disso Está mal de focar a gente com a bola Perdemos-a logo Então está bem Ninguém marca É pá sério Estranho está a correr mal Porra Gol da Xoxa Ai ai Eu sei da baliza Nossa Visão Visão Veja o passo Ia aventar um passo muito estúpido Onde ball Onde ball Chão Que mal Mas chega Zero Que ciana Feito 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 Este episódio Vai ficar por aqui Espero que vocês vão gostar Um grande abraço Tchau Tchau Tchau